E nesta terça, dia 27 de abril, os funcionários da Caixa Econômica Federal decretaram greve em todo o Brasil. A paralisação será por 24 horas e deve abranger inclusive os funcionários que estão trabalhando home office. Entretanto, a entidade afirma que as operações feitas pela internet continuarão funcionando para atender os beneficiários do auxílio emergencial e outros serviços. O sindicato está reivindicando. O cancelamento da abertura de capital da Caixa Seguridade, que está marcada para esta quinta, dia 29. Os trabalhadores também protocolaram uma denúncia na Comissão de Valores Mobiliários apontando irregularidades na operação que prevê a venda de 15% das ações de um dos braços do Banco Estatal. O sindicato também reivindica a contratação dos funcionários que passaram em concurso público em 2014 e ainda não foram chamados pela empresa. O sindicato afirma que 20 funcionários da Caixa morreram nos dois primeiros meses por conta da Covid. O sindicato então pede que os funcionários sejam incluídos nos grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização por conta da exposição e aumento de fluxo de clientes. Por meio de nota, a Caixa disse que participa da mesa permanente de negociação com as representações sindicais e assegurou que os clientes do banco e os beneficiários do auxílio emergencial serão atendidos na rede de varejo da Caixa ao longo desta semana.